Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do Repórter NBR. Terminou agora há pouco uma coletiva apresentada pela defesa do presidente Michel Temer com o perito Ricardo Molina. O tema foi a gravação de uma conversa entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista. O repórter Paulo LaSalve acompanhou essa entrevista e tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o perito da Universidade de Campinas, localizada na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, Ricardo Molina, descartou a gravação feita pelo empresário Joesley Batista, que no último dia 7 de março teve um encontro e gravou uma conversa com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência aqui em Brasília. Segundo o perito Ricardo Molina, não há como se comprovar a autenticidade da gravação e, por conta disso, ela é imprestável. Ainda segundo o perito Ricardo Molina, as regras internacionais ligadas à perícia exige-se que, num primeiro momento, tenha-se como pressuposto que qualquer gravação é falsa e há necessidade de se comprovar a autenticidade de qualquer gravação. Ainda segundo o perito Ricardo Molina, por conta disso, o Ministério Público sequer deveria ter aceito a gravação como prova, porque esta gravação feita pelo empresário Joesley Batista tem descontinuidades, como uma série de trechos ininteligíveis ou de inteligibilidade duvidosa, além de não ter uma sequência lógica, ter trechos cortados, interrupções e ruídos. Essa gravação, isso é incontestável, ela está inteiramente contaminada por inúmeras descontinuidades, mascaramentos por ruído, longos trechos ininteligíveis ou de ininteligibilidade duvidosa e várias outras incertezas. Em um processo normal, essa gravação sequer seria aceita como prova, em função do excesso de vícios que ela tem. No último sábado, a defesa do presidente Michel Temer entrou com uma petição no Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito até que a gravação do empresário Joesley Batista fosse periciada, o que está sob responsabilidade da Polícia Federal. Mas como a Polícia Federal disse que não havia um prazo para a finalização dessa perícia, a defesa do presidente Michel Temer mudou de estratégia nesta segunda-feira e contratou o perito Ricardo Molina para fazer a perícia da gravação feita pelo empresário Joesley Batista. O perito Ricardo Molina há mais de 30 anos se dedica a este trabalho no país e é considerado um dos principais peritos brasileiros. Como na perícia feita por Ricardo Molina, ele constatou uma série de problemas na gravação do empresário Joesley Batista, nesta segunda-feira a defesa do presidente Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal o encerramento do inquérito. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. E uma das medidas econômicas adotadas pelo governo do presidente Michel Temer foi a liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Esse dinheiro extra, junto com outras decisões adotadas pelo governo, tem contribuído para reaquecer a economia. Os detalhes a gente vê na reportagem do Paulo La Salve, que entrou agora a pouco ao vivo. A queda da inflação, dos juros e a melhoria da confiança dos consumidores, somada à liberação de saques das contas inativas do FGTS, já vem mostrando resultado nas vendas. Segundo a Serasa Experian, empresa que avalia o crédito dos consumidores, ocorreu um aumento de 0,6% na atividade comercial em março, na comparação com fevereiro. Março foi quando começou o calendário de pagamentos. A Associação Brasileira de Supermercados também registrou elevação no consumo em março, quando comparado com fevereiro. De acordo com a Abras, as compras se ampliaram no período 4,49%. A gente já percebeu isso nas comemorações da Páscoa, nas comemorações do Dia das Mães, uma melhoria de atividades de compra por parte dos consumidores. É um volume extremamente, acho que superou inclusive a expectativa do governo. Então é um movimento grande, que pode significar, segundo alguns estudos da Federação de São Paulo, da CNC, um crescimento do comércio da ordem de 2,4%. O último balanço da Caixa Econômica Federal da semana passada registra que 24 bilhões e 400 milhões de reais já foram sacados das contas inativas do FGTS. O valor representa 55% do que o governo espera liberar até o fim de julho, quando se encerra o calendário de saques. Até lá, a estimativa é que mais do que 30 milhões de pessoas saquem o dinheiro. Em junho, vai ter direito ao saque quem nasceu nos meses de setembro, outubro e novembro. E em julho, quem nasceu em dezembro. Os saques se encerram em 31 de julho. A data também é o limite para quem ainda não resgatou os recursos e já fez aniversário nos meses anteriores. Pode sacar os valores das contas inativas quem teve o contrato de trabalho encerrado até dezembro de 2015. Fábio tem esta loja de semijóias em Brasília. Dois anos atrás, quase 2 mil pessoas, em média, passavam pelo local por mês. Com a crise, a procura caiu. Mas desde março, segundo o Fábio, o movimento vem aumentando. A gente já teve uma percepção, é sensível. Essa movimentação não é feita de imediato, mas a gente já conseguiu perceber que tem mais gente na rua, tem mais gente disposta a consumir. Muitas pessoas utilizaram esse dinheiro também para recuperar o seu crédito. Então, quando as pessoas recuperam o crédito, elas ficam mais propensas a consumir também. Então, para o mercado é interessante. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho